Olá, minha gente, boa tarde. Olha só onde nós estamos aqui de novo e quem está do meu lado, já sabem, né? A gente veio organizar a sua vida. A gente não, quer dizer, a gente também. Vai, eu tô aprendendo, meninas. É isso aí, a gente quer ajudar vocês, né? A organizar aí o quartinho do filho de vocês, né? Tenho certeza que tem muita mãe, né? Que tá com dúvida, não sabe como pode fazer, né? Se pode utilizar até mesmo o mesmo quarto, né? Pra ter um armário pra um menino, pra uma menina. Então, vamos lá hoje. A gente vai dar esse exemplo aqui hoje. Eu já dei uma espiada e eu vou ser bem sincera com vocês. Já falei pra Tati que eu nunca vi na minha vida um quarto e um armário tão organizado. E ela vai ensinar tudo pra gente. Você acredita nisso, Tati? É difícil organizar um armário? Não, não é. É fácil, gente, organizar. A gente vai partir dos mesmos princípios, né? Então, seleção, categorização. Aí aqui, como a gente tá falando de roupas, tem algumas dobras que a gente faz pra facilitar. Agrupa as categorias, faz as dobras e vai achando as casinhas, né? Os lugares pra cada tipo de roupa, pra cada objeto, enfim, né? E aí hoje a gente fica vendo aí, né? Assim, a mídia, né? De um modo geral, é sempre incentivando o consumismo. Vamos comprar, vamos ter, vamos obter, né? E aí muita gente fala assim, ah, eu tenho um filho, aí vai nascer o segundo filho. Nossa, mas eu não tenho espaço aqui no armário. Eu preciso comprar mais um armário, armário maior, eu preciso comprar mais uma cômoda. Então, eu sou mãe, né? Eu tenho o Isaac de quatro anos e a Maria Clara de dois meses. Então, quando eu tava grávida da Maria Clara, todo mundo falava assim pra mim, mas como você vai fazer? Vai pôr os dois no mesmo quarto? Não, compra mais uma cômoda, compra um armário maior. Eu falei, não, gente, peraí, calma. Eles vão sim ficar no mesmo quarto e eu não vou comprar outra cômoda, eu não vou comprar outro armário. A gente vai organizar com o que a gente tem. Então, vamos começar dobrando roupas. A gente sempre tem que partir do princípio que toda dobra tem que virar um quadrado ou um retângulo, né? Então, aqui nós temos, como nós temos as mangas, né? Então, não tá nenhum quadrado, nenhum retângulo, certo? Então, a gente vai pegar as costas aqui do body, tá? Aí a gente vai puxar aqui pro meio, né? Essa partezinha, ajeitando aqui a manga, tá? E vamos pegar essa outra parte também e nós vamos ajeitar aqui pro meio e vamos ajeitar aqui a manguinha. E o que a gente vai fazer? Vai deixar aqui aberto pra facilitar, né? Pra você, mãe, na hora que for trocar o seu filho, tá? Não ficar tendo que ainda desabotou aqui, né? E aí a gente vai colocar essa pontinha aqui pra dentro, vai fazer aqui assim, ó, no meio e vai puxar aqui. Aí vai formar o quê? Um quadradinho, ó, todo bonitinho, vai ficar assim. E o que a gente pode utilizar pra facilitar aí na sua gaveta, principalmente porque é uma peça pequena, facilmente pode desdobrar e você não conseguir manter organizado? A gente vai utilizar essas colmeias aqui, tá? São as colmeias organizadoras. Você vai estar colocando aqui, ó, nessas divisórias, né? Vai criar uma divisória, vai criar uma limitação lá na sua gaveta, então não vai ter como ficar perdido, sem estar dobrado. Esse quarto aqui divide a Maria Clara, né? Junto com o irmãozinho dela, que já é maior. Então tem brinquedos. Como organizar brinquedos? Porque geralmente os pequenos não gostam quando a mãe fala, filho, depois que brincar, guarda tudo na caixa ou organiza tudo. E aí, como é que faz? Como fica fácil pra todo mundo? Então, é realmente, né? A criança assimilar, né? Que ela, né? Precisa guardar, então isso requer também um tempo, né? Mas que já é muito bom que a mãe, né? Ou pai já vá dando esse direcionamento, né? De alguma coisa que já está fora do lugar, saber que tem um lugar, né? Que o importante, na verdade, na organização toda de uma casa é cada objeto ter a sua casinha. Todo mundo na casa tem que ter as suas tarefas, né? Que aí fica muito mais fácil pra organizar. E sempre de uma forma que a criança consiga pegar e alcançar, né? Exatamente. É, exatamente. De uma forma que ele consiga alcançar. Que nem aqui, tá numa altura que ele alcança, né? Ele vem aqui e deposita aqui dentro da caixa. Se você deixar numa prateleira mais alta do que é a criança, aí já fica mais difícil, né? Mas sempre deixando de uma forma que aquilo que a gente falou da área nobre, o que é fácil pra nós adultos, também tem que ficar fácil pra eles, né? E aqui tem pouco brinquedo. Não tem mais brinquedo escondido nesse quarto aqui, não? Ah, tem, tem sim, né? Tem uma estratégia aqui nesse quarto, hein? Que você pode usar também na sua casa. Então, olha só. Aqui nós temos uma cama que é bicama, né? Então, aqui deveria ter o quê? Um colchão, mas... O que que nós temos aqui? Vou abrir aqui, ó. Nós temos brinquedos. Então, esses outros brinquedos estão organizados nessas caixas que são caixas pra sapatos, né? São aquelas caixas empilháveis pra sapatos, mas a gente pode tá utilizando os produtos organizadores de várias formas, né? Então, nesse caso, foi utilizado pra esses brinquedos aqui, que já não é brinquedo que ele tem sempre de fácil acesso, né? Que aí, quando é alguma coisa que ele brinca mais esporadicamente, mas que brinca, que utiliza. Tchan, 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 tchan! Olha só, a gente aprendeu a dobrar, aprendeu a guardar brinquedo e agora a gente vai ver esse guarda-roupa dos sonhos. Tati, abre esse guarda-roupa pra gente ver. Então, vamos lá. Um ao. Um ao, né? Explicar a lógica da organização. Então, é um guarda-roupa pra duas crianças. Uma criança de quatro anos, um menino, e a menina de dois meses, né? Então, eu pensei que eu tinha que aproveitar melhor o espaço desse guarda-roupa. Então, fica também a dica aí pra vocês. Quando for fazer um guarda-roupa ou comprar um guarda-roupa, olhar como que é a disposição das prateleiras, das gavetas. Porque quando eu comprei esse guarda-roupa, eu não era personal organizer. Então, eu comprei, né? Não fiquei pensando nisso, né? Mas aí, depois, eu fui vendo que, nossa, tem umas prateleiras que são assim, fica subutilizado o espaço. Então, eu tive que realmente pensar numa forma de aproveitar melhor a altura dessas prateleiras, a profundidade, né? E realmente fazer caber tudo que precisava caber aqui dentro desse guarda-roupa. Então, eu vou explicar aqui pra vocês a lógica, né? O raciocínio. Então, a parte do cabideiro, né? Eu dividi realmente. Então, uma parte fica pro Isaac, o menino de quatro anos, e outra parte pra bebê, pra Maria Clara de dois meses. A Maria Clara não tem tantas roupas, né? De pendurar. Então, deu. Coube suficiente aqui, né? Tranquilamente, as peças dos dois. Nessa parte aqui, tá vendo? Eu penduro as roupas. As roupas, como são de crianças, não são tão cumpridas, né? Então, sobra um espaço aqui embaixo. Então, eu aproveitei esse espaço com essas prateleiras aqui, que é uma prateleira multiuso, tá vendo? Então, ela até não é tão reforçada, né? Como são peças leves que eu vou colocar em cima, então não tem problema, tá? E aí, eu fui completando todo esse espaço. E aí, eu consigo colocar colmeias, que são as colmeias organizadoras, pra gente aproveitar melhor a distribuição, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo, tá vendo? Então, ó. E aí, as colmeias, elas estão todas identificadas, tá vendo? Então, aqui é macacão, manga curta, P. A parte de cima, então, ficou dividida. A parte das cobertas, né, mais pesadas do Isaac e da Maria Clara. Porque, se a gente for parar pra pensar, não é tanto cobertor, assim, mais pesado que a gente tem, né? A gente tem inverno aí, alguns meses do ano, então a gente não precisa, e assim, o cobertor não é uma coisa que você usa uma vez e vai lavar, né? Você usa, né? Por mais que seja criança, pode acontecer um imprevisto de sujar alguma coisa, mas não precisa ter tantas peças, né, gente? Tem essa parte aqui do canto, né, que a intenção foi, também, ó, tá vendo essa altura das prateleiras? Ó, é muito alta, tá vendo? Ó, muito alta. Então, assim, se você não tem nada que seja muito alto pra você ocupar, você, tipo, põe aqui e o restante fica lá. Então, tem um espaço que dá pra ser usado. Eu usei o mesmo raciocínio. As prateleiras multiuso, as colmeias, né? Então, ali na parte que tá o cabideiro, ficam as roupas que, realmente, ela já está usando, que o Isaac já está usando, né? E que vai usar daqui a pouquinho já. E aqui eu coloquei M e G, que é coisa que não vai usar agora. Nessas gavetas, a gente tem o quê? Roupas do Isaac? Isso. Aí a gente tem uma parte de roupas do Isaac. Aqui também tá dividido. Então, tem uniforme escolar do Isaac, aí identificado também. Tem uma parte de toca, luva, né? E tem uma parte também da Maria Clara, né? Que são umas fraldas de pano e os coelhos, né? Mas também tá identificado, ó, coelho e fralda de pano, pra poder facilitar. Aí aqui tem uma gaveta de verão de roupa do Isaac, que é o quê? Camiseta e shorts. É o que menino usa. Então, dá muito bem pra ficar numa gaveta só, né? Pode ver que a dobra é enfileirada. É praticamente igual a dobra das roupas da Maria Clara. Então, dá pra ficar enfileirado tranquilamente. E na gaveta de baixo, as roupas de inverno. Aí vocês podem perceber que não tem quase nada na gaveta de inverno. Aí tá o pulo do gato. Passou o inverno desse ano, começou a esquentar o tempo, eu já vi que tinha peças que não ia, né? Aliás, inverno do ano passado, né? Eu já vi que tinha peças que não daria pra ele usar no inverno desse ano. Então, o quê que eu já fiz? Eu já doei. Eu já desapeguei, já fui pra doação. E nessa última parte aqui do amaro que a gente tem. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Então, nós temos, ó, na parte de cima ficou a caixa de medicamentos, que é, né, quarto de criança. Então, pra criança não ter acesso mesmo. E medicamento tem uma dica pra vocês. É... A gente tem que evitar guardar em ambientes que tem oscilação de temperatura e umidade. Então, por exemplo, banheiro, cozinha, esquece. Na próxima prateleira, também, ó, altura. Então, pra aproveitar as prateleiras, multiuso. E aí eu dividi, né? Então, ficou a parte de cama, banho e a parte de manta da Maria Clara. Então, eu tenho cama, banho, né, e a parte de manta. Uma colmeia pra colocar umas fronhas avulsas e também umas toalhinhas de mão, que ela já ganhou. Não vai usar agora, mas já ganhou. Então, já tá aqui na colmeia também identificado. Na prateleira de baixo, vem a parte de roupa de cama do Isaac. Então, tem a roupa de cama, tem umas fronhas avulsas e a parte de banho, que é a toalha de banho e as toalhinhas que ele leva pra escola. E aí, uma parte de brinquedos ali de pelúcia, que ficou lá embaixo, que coube bem, porque pode ver que a altura da prateleira é bem grande, né? Então, deu certo aí pra encaixar esses brinquedos, né? Quem é mamãe, no caso da Tati aqui, que ela já deu uma aula de organização e de como ser mamãe, é legal porque você ainda conscientiza o Isaac, porque provavelmente ele sabe onde é o cantinho dele, onde ele tem que guardar o brinquedo, como é que funciona a organização das pessoas da casa, depois de tudo organizado. É, então, exatamente. Então, assim, a gente tem que realmente já começar a ensinar os nossos filhos desde pequeno, né? Porque, assim, ninguém nasce organizado, né? Então, a gente precisa realmente começar. Então, o Isaac, muitas vezes, ele chega da escola e aí ele põe o tênis lá na sala, né? Então, se ele tem quatro anos, ele já tem uma consciência. Então, eu falo, filho, onde é o seu tênis? É aqui? Não, é na caixinha. Eu falo, então, vai lá e põe na caixinha. Então, ele vai lá e põe na caixinha. Do jeito dele. Ele, então, não coloca ali organizadinho, lado a lado, mas ele põe. É o primeiro passo. Ele saber onde ele precisa devolver determinado item, né? E a mesma coisa aí serve para o meu esposo, né? Que também já sabe onde ele precisa devolver os itens. E aí, depois, conforme a Maria Clara for crescendo, também ela já vai entrando no embalo. E aí, a gente não perde tempo procurando as coisas, né? Meninas, obrigada mais uma vez. E só para a gente finalizar, a gente vai dar um giro nesse quarto de novo para você ficar bem de olho como que é organizar as coisas, que também dá para fazer isso no seu quarto de adulto. Exatamente. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri